Edson Miolo, 1x0 Santa. Brazão por cobertura, marcou o segundo. Bom jogador, Brazão. Deu trabalho ao Botafogo. Olha a comemoração com homenagem à filha Licendra, de 4 anos. Zé Carlos levanta na área e Igor aparece de cabeça. Gol do Náutico. Náutico no ataque, bola vai no travessão. E Derley faz. Gol do Náutico, 2x2. Marcos Mendes chuta, Gustavo dá rebote. Brazão, mais uma vez, Brazão. Olha que categoria do Brazão, Ed. Bolaço. Contra-ataque do Santa. Jackson encobriu o Gustavo e fechou o placar. 4x2, Santa Cruz. Belo resultado, Renato Manoes. E olha aí, essa é uma torcida que é impressionante isso. Três rebaixamentos consecutivos. Essa é uma torcida que cresce, que está apaixonada, que vai, que acompanha.